Onde não há pecado Eu tenho repetido sempre, não sou religioso, de fato não sou religioso, mas os meus filhos são religiosos. Zeca, o tom sacristão, moreno e inclinado às religiões afro-brasileiras. Onde há religiões afro-brasileiras, mas também tem interesse em religiões orientais como hinduísmo e budismo. Além de ter sido a pessoa que me apresentou quando ele ainda tinha uns 18 anos, mas uma argumentação a favor da ideia da existência de Deus, como nenhuma outra que eu tivesse encontrado antes, e venha, se chega, venha, tenha vindo a encontrar depois. É incrível, eu não vou dizer a vocês qual foi o argumento, porque é longo, mas foi assim. Mesmo assim eu não me tornei religioso. Sem ser religioso concluí-se uma canção religiosa para a missa de 90 anos. Porque minha irmã Madel, que é a mais católica de todos os meus filhos, me pediu para contar um tema para o elemento do ofertório.